Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o clássico do terror, o Homem de Palha. Em uma isolada ilha da Escócia, uma jovem garota desaparece de forma misteriosa, o que motiva um detetive da polícia a ir ao local investigar o caso. Mas ao chegar lá, descobre que toda a população daquele local possui hábitos bem estranhos, além de uma postura no mínimo inusitada pra lidar com o desaparecimento. Todos fingem que a garota nunca existiu. Como direção de Robin Hart, o Homem de Palha foi lançado em 1973. E por muitos, é considerado um dos primeiros filmes do chamado horror folclórico. Que é esse tipo de filme de terror que se utiliza da diferença do estranhamento cultural como um elemento pra causar medo, desconforto, angústia e até mesmo tensão, suspense. E aqui nesse caso, essa diferença cultural se dá pela figura do policial. Que vem de uma sociedade extremamente convencional, nos moldes que a gente tá acostumado. E é um cara religioso, que segue determinados dogmas de sua igreja. Ele, por exemplo, escolheu casar virgem. E aí, quando ele chega nessa ilha, que numa primeira vista é normal, mas aos poucos vai se mostrando estranho a esses costumes, ele vai dando uma pirada. Tudo aquilo que ele acredita, de certa forma, é posto em jogo. É tudo questionado. Ele tá em meio a uma série de pagãos, como ele mesmo chama. E aí, comentando sobre os moradores dessa ilha, eles vão ter hábitos que a gente considera estranhos. A forma com que eles lidam com a morte, determinados rituais que eles passam. A forma com que eles encaram a nudez, a sexualidade, de forma muito mais aberta. O personagem principal aqui vai chamar eles, por exemplo, de depravados. Porque eles não ligam tanto pra essa questão de você ter uma intimidade. Eles têm relações sexuais no meio da rua, eles não tão nem aí pra isso. Além de, claro, aqueles rituais e aquelas práticas ainda mais clichês. Como as mulheres nuas, pulando e rodando em volta de uma fogueira. Ou aquele mastro que é trançado pelas pessoas que dançam em volta dele. E aí você deve estar até pensando, Luca, eu vi isso recentemente em algum lugar. Sim, você viu isso recentemente. Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, longa dirigido por Ari Aster, O mesmo de Bolta em Medo e de Hereditário, bebe muito da influência de O Homem de Palha. Tanto visualmente, com elementos gráficos extremamente parecidos, como narrativamente e dentro da própria história. Muitos dos conceitos, muitos dos elementos desse horror folclórico aparecem também nesse filme, que por alguns já é considerado um clássico moderno. A maior diferença entre eles, eu diria, é que enquanto O Homem de Palha acaba por discutir mais a questão da religião, O Midsommar acaba por discutir mais a relação da mulher na sociedade e a questão da morte e da vida. Como essa linha é cruzada, é bem diferente naquela sociedade, eu acho que o filme acaba por se debruçar melhor nisso. Mas quando a gente está falando de religião, especificamente, O Homem de Palha vai para um caminho mais interessante. Conseguindo nos evocar aquela sensação do estranhamento, do desconforto, do bizarro, mas que ao mesmo tempo é hipnotizante de certa forma. É estranho, mas você não consegue parar de olhar. Então vem aquelas máscaras extremamente assustadoras de animais ou de criaturas. Você vê aqueles rituais feitos de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado e também fica interessado, também fica curioso. Então acaba sendo um filme que trabalha muito nessa relação, tanto quanto dúbia, de você condenar, mas ao mesmo tempo admirar aquelas práticas. E aí entra um aspecto muito interessante, que são as interpretações. A gente tem um policial, interpretado pelo Edward Woodward, que acaba por trazer uma certa camada mais normal ao seu personagem. Ele é um tanto quanto sem graça, um tanto quanto sem sal. Ele é duro, ele não tem malemolência, ele não tem fluidez, nem na fala, nem na sua movimentação. E isso vai sendo ressaltado dentro da própria investigação. A forma com que ele lida com as pessoas é um tanto quanto engessado, é um tanto quanto grosseira. E isso é contrastado com a figura do Lorde, vivido brilhantemente por ninguém mais, ninguém menos, que Christopher Lee. Ele mesmo, esse gênio da atuação, que ficou muito famoso interpretando o Saruman na saga Senhor dos Anéis, mas que é muito mais que isso, é um dos grandes atores da história do cinema. E aqui, como eu vinha dizendo, ele aparece justamente como uma figura antagônica à do policial. Ele já tem a malemolência, ele sabe lidar com as mulheres, ele não é travado. A fala dele carrega um tom um tanto quanto sedutor. E é até por conta dele que o filme acaba flertando com outras temáticas e outras discussões, como essa questão do líder carismático, que acaba conseguindo juntar um grupo de pessoas, cativar essas pessoas, e fazer com que elas o sigam pra onde quer que ele vá. Outro aspecto interessante que vale o destaque ao analisar essa obra é como as músicas aparecem. Por boa parte do longa, inclusive, ele parece um musical, com várias sequências cantadas pelos personagens, seja num bar ou seja num ambiente mais íntimo, como um quarto. E tanto com as letras, como pelo ritmo dessas músicas, tem esse estranhamento, tem esse quê de bizarro. Ao mesmo tempo que também instiga, também te seduz ao olhar. E eu uso essa expressão não à toa, porque esse nosso protagonista aqui constantemente é seduzido. Tanto de forma mais direta, através do corpo nu de uma mulher, como de forma indireta. E aí, se você quer saber se ele cede ou não à tentação, e rompe com essa religião dele, você vai precisar assistir ao filme, que é sensacional. Um dos grandes clássicos do horror. E aí eu trago um ponto, uma coincidência até bem interessante. É um filme de 73, como eu disse lá no começo. O mesmo ano de O Exorcista. E foram dois filmes que ditaram tendência no horror. Aqui no Homem de Palha, essa tendência do horror folclórico, ele mostrou muito dos elementos que seriam importantes para conduzir esse tipo de filme. E O Exorcista, de William Friedriching, acabou por ditar muito do que foi esses filmes de exorcista após ele. Ou melhor, os filmes de exorcismo que vieram após ele. Mas então, é isso. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha de O Homem de Palha? Já assistiu? Ainda não? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos trocar a respeito. Além disso, se inscreve no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Curte o vídeo e compartilha com os amigos. É isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.